Ícone de Copacabana, o forte que leva o nome do bairro, teve sua construção iniciada em 1908 e o local escolhido foi a pedra conhecida como Ponta da Igrejinha. A Igreja da Nossa Senhora de Copacabana funcionou na pedra até a instalação completa do forte e seu entorno. Eu sou o Coronel Nascimento, eu sou diretor do Museu Histórico do Exército e comandante do Forte Copacabana. Nós reabrimos a visitação no dia 4 de agosto, respeitando os protocolos estabelecidos pela Prefeitura do Rio de Janeiro. A verificação de temperatura do nosso visitante na entrada, a distribuição de álcool gel, a sanitização de todas as áreas de visitação e a limitação da visitação simultânea. Nossa alimentação em 450 pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, a visita pode ser feita com conforto e segurança. A base militar foi inaugurada pelo presidente Marechal Hermes da Fonseca em setembro de 1914 e foi considerado um marco para a engenharia militar na época. Já no Museu Histórico do Exército, o visitante passeia pela estrutura interna do forte. Paiol, seus canhões e exposições. O acervo possui mais de 15 mil itens e conta a história do país sob a ótica militar, além de atuações do exército em diversas batalhas, revoltas e segunda guerra. O forte de Copacabana foi testemunho ocular e palco de diversos movimentos que marcaram a história do país. Mas há décadas, o local também é conhecido por sua beleza. Com um dos mais belos cenários e vista panorâmica da cidade do Rio de Janeiro, a vista do forte te permite contemplar a princesinha do mar, o pão de açúcar, e lá na Cúpula dos Canhões é possível avistar também a Praia do Diabo e a Pedra do Arpoador. Além disso, ainda é possível desfrutar desta vista em um dos restaurantes do forte. E também eu dou a dica do comandante. Venha na terça-feira, porque na terça-feira não há cobrança de ingresso. Lembre-se, o uso de máscara é obrigatório durante toda a visitação. Medição de temperatura na entrada, limitação de visitantes e indicação de distanciamento social fazem parte do protocolo sanitário adotado pelo forte de Copacabana para maior segurança na sua visita.